Pode perguntar. Bia, você comentou rapidinho, numa resposta anterior, sobre a técnica da INVEC. E aí eu queria saber duas coisas. Como é que foi, desde quando você conheceu a INVEC, se posicionou a aplicar técnica? O que mudou nessa autofobrância? Então, eu trago até ali na parafatologia a qualificação da autocobrança em razão da autopesquisa multidimensional em vexológica. Eu não vejo só a qualificação da autocobrança, eu vejo também a qualificação da intenção. Porque antes de conhecer a INVEC, eu já me cobrava muito. Só que eu me cobrava em questões da Sossim, por exemplo. Nossa, tem que postar uma foto tão bonita quanto fulana. Tem que usar uma roupa tão bonita quanto aquela outra. Sabe, eu me cobrava com essas questões. Já na INVEC, eu fui qualificando a minha intenção e qualificando a autocobrança, porque eu comecei a me cobrar no seguinte aspecto. Nossa, tem que ler mais artigos, tem que estudar mais, tem que, sabe, aprofundar mais isso. Eu me cobrei nesse sentido, conhecendo a INVEC. Então, assim, sem a INVEC, a minha autocobrança era super, sabe, nada a ver com questões muito... E aí, dentro disso, qual que é o ponto, assim, da INVEC que você acha que te ajudou e ainda vai te ajudar nessa recuperação e reciclagem de estados? Com a INVEC, eu percebi que eu consigo ser muito mais autêntica. Eu não preciso seguir os padrões que tem aí na Sossim, sabe? Porque, assim, o inversor é o diferencial, sabe? É, isso mesmo. Então, acho que foi isso, me ajudou na questão da autenticidade, enfim. E aí, também, essa questão de você ter começado a ganhar e assumir a função do curso intermissível e a recuperação de como... Eu percebo, em você falando, e na sua casa mística, que quanto mais você investir nisso em assumir a responsabilidade, A gente já produzi muito o curso intermissível, eu acho que isso vale, porque isso vai gerar, né, a recuperação de como... E aí, vai capitalizar essa reciclagem nesse sentido. Mas, muito interessante, assim, a sua exposição. Obrigada.